Música Caísa, como é que foi de novo estar aqui na CDL falando sobre mulher para mulher no momento em que as funções estão um pouco desorganizadas e a mulher da atualidade busca se encontrar? Bom Ludmila, é sempre muito bom voltar para a CDL e poder falar e eu acredito que a questão é essa quando nós estamos entre mulheres, poder refletir um pouquinho sobre a nossa história, sobre a nossa identidade feminina sobre tudo aquilo que nos torna mulheres, mas olhar isso de uma maneira reflexiva para que a gente avalie até que ponto nós chegamos e quais os caminhos que nós podemos tomar. A Eliane é uma empresária de sucesso e assim como tantas outras mulheres, conseguiu organizar a sua vida para realmente ter plenitude no trabalho, em casa. Como é que foi essa experiência de participar hoje aqui na CDL desse workshop, que eu chamo mais de uma roda de conversa mesmo, onde a gente pôde trocar experiências e escutar um pouco mesmo das angústias das mulheres. Como é que foi para você, Eliane, que colocou o seu sentimento, colocou o seu eu ali para dar a sua palavra? Particularmente falando, foi uma experiência muito interessante, no sentido em que no próprio teor do que eu falei, um ponto muito importante é essa troca de experiência, porque às vezes nós nos vemos numa situação aonde você pensa que só eu estou passando por isso e muitas pessoas passam pela mesma situação. A Lu Carvalho também fez a diferença nesse workshop promovido pela CDL, em comemoração ao dia, à semana, ao mês da mulher. Lu, o que você buscou realmente imprimir e passar de mensagem para esse público que veio hoje aqui na CDL? Olha, na verdade, a mulher moderna tem uma jornada tripla, então é normal que tenha uma cobrança social de todo o meio que convive em relação à imagem. Então, o que nós trouxemos para essas mulheres modernas? Um horizonte a mais, uma entrega a mais para que isso não seja algo que torture elas todos os dias, porque nós temos que nos vestir e sair lindas sempre, mas será que isso realmente é sempre? Será que todos os dias a gente tem que estar de salto? Acho que não é bem assim, né? Nós temos que sentir, sim, empoderadas, mas sempre respeitar o que está na nossa essência, o que essa mulher realmente sente. Foi um momento muito rico que nós, todas que estivemos aqui, com certeza vamos sair abastecidas deste momento tão precioso. Eu entrei aqui uma pessoa e estou saindo com a cabeça completamente diferente do que eu cheguei aqui. Foi, assim, incrível, realmente. Essas mulheres, elas sabem o que estão falando. É uma coisa, assim, super simples que elas falaram e que você para para pensar e falar Nossa, por que eu não tinha pensado nisso antes, né? Então, assim, gostei bastante. Estou muito satisfeita. A gente comentando aqui entre nós, os participantes, falta esse tipo de evento aqui para reunir mesmo, para se debater com a mulher. Essas questões que, em comum, todo mundo tem essas questões, né? Que é a mulher que corre, que trabalha, que é dona de casa, que tem que dar conta de tudo, né? Então, falta-se muita oportunidade para isso. Eu acho que esse workshop é um começo muito bom para reunir vários tipos de mulheres, porque estão em todas as classes que participaram. Então, isso ajuda a brilhantar mais a nossa condição de mulher. A ressaltar que eu não tenho que dar conta sozinha, porque você também dá conta sozinha, a outra dá conta. Então, cada uma ajudando a outra, falando de como tem feito, eu acho que vai amenizar um pouco esse sofrimento. Olha, eu adorei o workshop. Foram mulheres espetaculares, né? Assim, aprendi muito pela palestra. O workshop foi bem diverso. Teve depoimentos muito bons, assim. E a gente acaba que sai um pouco bem, com a cabeça bem mudada, na verdade. Eu entrei em uma pessoa, já estou levando outro pensamento, assim, de melhoria mesmo, de pensar por que que eu não posso mudar o meu pensamento, o meu jeito de ser. Lindo, maravilhoso. Gostei de tudo. Estou boquiaberta até agora, porque falou sobre tudo. Sobre moda, sobre saúde, sobre beleza, até muita coisa maravilhosa sobre Deus. Foi lindo, foi perfeito. Uma tarde muito agradável, palestra maravilhosa. Parabéns, CDL, por tudo isso. E como é que a gente pode conciliar, de uma forma mais inteligente, mais otimizada, a casa com o trabalho, com a faculdade? Como é que a mulher pode se organizar diante a multitarefas a que ela se propõe? Então, primeiro, é preciso disciplina. A gente precisa desenhar aí um cronograma, a gente precisa ter um horário, fazer a administração do tempo e cumprir isso de forma disciplinar, para que nada fique em segundo plano. Quando você está mediante essas dificuldades, tire forças disso. A mulher tem uma força enorme dentro dela. Realmente uma tarefa pesada, né? Principalmente por uma questão que queremos dar conta de tudo, como se fosse uma imposição. E aí E aí E aí E aí E aí A Renata é a gente, que é a gente, que é a gente, que é a gente, que é a gente. A Renata é a gerente executiva da CDL, foi uma das organizadoras dessa tarde, onde reuniu algumas mulheres para que pudessem realmente falar um pouco da sua experiência e também sobre essa mulher atual, que divide o profissional e o pessoal, como que faz realmente para que essa junção seja harmoniosa. Renata, quando vocês idealizaram esse evento, o que vocês queriam? Bom, Ludmila, todos os anos a CDL tem essa preocupação em homenagear a mulher no dia em que comemora o dia da mulher, né? Então, eu sempre busco algo que, em reunião, nós consideramos que vai contribuir de forma efetiva para o dia da mulher. Então, por que não procurar, trazer alguém para falar como equilibrar o profissional com a vida pessoal, né? Porque é uma tarefa muito árdua. Então, assim, nós ficamos super satisfeitos, foi as mulheres nos atender o nosso clamor e vieram, né? As nossas associadas e convidadas. E sempre a gente busca, né? A entidade procura aí trazer alguma coisa que vá contribuir com a população. Então, foi pensando nisso mesmo, por ser o dia da mulher, nós elaboramos esse workshop. Sem dúvidas, né? Atendeu as nossas expectativas e, no final do evento, nós pudemos perceber isto no rosto das mulheres, das nossas convidadas, que vieram nos agradecer pela oportunidade e já dizendo que conta com os próximos eventos, que a gente tem, inclusive, que fazer mais reuniões, ouvir de algumas que a gente deveria provocar mais eventos deste modelo. Então, fica um convite para todo mundo que quiser também conhecer a CDL, se tornar um associado, poder usufruir de todo esse trabalho que vocês fazem justamente para dar o suporte, a assessoria para aquela pessoa que quer crescer, não é, Renata? Isso. A CDL, a gente costuma dizer que é a casa do logista, é a casa do empresário, né? Então, assim, nós temos um mix de soluções bastante interessante. Não restringe apenas a consultas de SPC e Serasa, vai muito mais além, né? Então, assim, venha nos conhecer sem compromisso, venha conhecer o que é a entidade, qual que é a missão e a visão da entidade, porque é isso, né? Nós buscamos, além de defender o comércio, nós temos também os nossos trabalhos voltados à população no geral. A CDL está aqui, né? Realmente com o intuito de fomentar o comércio, a economia de patos, dando aí o suporte para os empresários, né? Quem não é ainda associado à CDL, basta entrar em contato conosco, agendar uma visita do nosso consultor e está se filiando à CDL para participar desses benefícios, né? Dentre outros, como as palestras, workshops, que a CDL promove sempre. Vamos contar um pouquinho, o que é que essa pessoa vai ter em termos de benefícios, sendo um associado à da CDL? Além do benefício de uma segurança na venda a crediário, quando ela tem a consulta ao histórico daquele cliente, ela vai ter acesso a esse banco de dados, ela vai ter assessoria jurídica, CDL talentos aí, ajuda na contratação de funcionários e vários outros benefícios, cursos, palestras, certificado digital. Então, realmente vale a pena, é um suporte bacana para o empresário crescer. A gente está parceiro, né? Realmente, para ajudar o empresário.